Hoje eu quero trazer uns dados importantes que o jornal SIC Notícias revelou recentemente sobre a crise na habitação aqui em Portugal. Aumentou a disponibilidade de quartos para alugar, para arrendar aqui no país, mas também, infelizmente, o aumento no preço desse tipo de aluguel. Mas fica comigo até o final do vídeo que eu posso tentar te ajudar aí com uma solução muito boa. Olha, segundo o estudo publicado pelo site Idealista, a oferta de quartos para arrendar em Portugal aumentou 53% no último ano. Por outro lado, os preços subiram 25% durante o mesmo período, chegando a custar, em média, 420 euros por mês em algumas regiões. A oferta de aluguéis disparou em Vila Real, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Bragança, Lisboa, Beija, Coimbra, Santarém, Leiria, Ponta Delgada, Porto, Braga e Setúbal. Por outro lado, diminuiu consideravelmente em Évora, Funchal, Aveiro, Viana do Castelo e Faro, onde há menos quartos disponíveis para arrendar no mercado atualmente. Viseu foi a cidade onde os preços mais subiram, 35% no ano, chegando a um quarto a custar agora 290 euros por mês. Depois, segue em Lisboa, com aumento de 32%, Funchal, com aumento de 29%, Bragança, que aumentou 25%, Santarém, Leiria e Setúbal, que tiveram aumento de 25%, Vila Real, com aumento de 23%, Guarda e Viana do Castelo, com 20% de aumento, e por fim, Castelo Branco e Porto, com 18% de subida no preço. Quanto às menores subidas de preço, foram registradas em Évora e Coimbra, com 7%, Aveiro, com 11%, Braga, com 12%, e Faro, com 15% de aumento. Em relação direta aos preços, Lisboa continua sendo a cidade com os quartos mais caros, com uma média de arrendamento de 550 euros por mês no quarto. Seguido do Porto, com a média de 415 euros por mês, Braga, com 350 euros por mês, Setúbal e Faro, 330, Funchal, com 325, Aveiro, com 312 euros por mês, Bragança, Santarém, Leiria, Vila Real, Viana do Castelo, Ponta Delgada, Coimbra e Évora, com 300 euros por mês. Lembrando que esses valores são, segundo o estudo, uma média, né? Você pode encontrar tanto valores acima, quanto valores abaixo do que estão informados, tá bom? Sempre muito cuidado com aqueles valores que estão muito baixos, mas sempre conferir, para não tomar um golpe, tá? É muito fácil você encontrar golpes aqui pela internet, no sentido de quartos que, infelizmente, não existem. Já os quartos mais baratos no país, eles estão em Guarda, por 200 euros por mês, em Castelo Branco, por 220, em Beija, por 250, e Viseu, por 290 euros por mês. Viseu, mesmo tendo maior aumento, como eu disse há pouco, 35% no ano, ainda segue sendo uma das cidades com aluguel de quarto mais em conta. Para você que procura um quarto para alugar aqui em Portugal, eu tenho uma solução, ó, ideal, que é a Uniplaces. Já ouviu falar nessa plataforma? Eu já trouxe bastante por aqui, né? É uma plataforma que conecta você a milhares de opções de moradia, seja um quarto compartilhado, quarto privativo, estúdio, até mesmo apartamento inteiro, tá? A Uniplaces tem tudo o que você precisa. Você não precisa se preocupar com o fiador ou com provação de renda. Tudo é feito de forma mais simples, direta ali no site, ou no aplicativo. E a grande novidade é a garantia Unitrust da Uniplaces. Ela segura aí que você encontra o melhor preço do mercado. Se você achar um preço mais baixo do mesmo imóvel em outra plataforma, a Uniplaces vai lá e te reembolsa a diferença. Isso garante que você sempre tenha o melhor negócio. E reservar é fácil, tá? Se eu uso os filtros ali para encontrar o que se encaixa no seu orçamento e necessidades. preenche ali as suas informações, usa o cupom de desconto exclusivo para os nossos seguidores e pronto. A Uniplaces ajuda com o resto, tá bom? E aqui vai um presente para você. Esse cupom UA25, posso te mostrar para ganhar 25% de desconto na taxa de serviço. É uma ótima oportunidade para economizar ainda mais. Se você quer saber mais sobre a Uniplaces, tem vídeo aqui com passo a passo para você fazer a sua reserva por lá. Inclusive, a gente sempre recomenda fazer mais do que um pedido de reserva. Você não vai pagar mais por isso. E assim, você aumenta a sua chance de ter o imóvel ideal. Então, acessa aí a Uniplaces. Estou deixando o link aqui na descrição. Começa a planejar a sua nova vida, tá bom? Lembre-se de usar, então, o nosso cupom exclusivo para cada reserva que você enviar para garantir o seu desconto. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Se ficou alguma dúvida aí, fique à vontade para perguntar aqui nos comentários. Compartilhe aí com seus grupos de WhatsApp, eu estou sempre trazendo muita informação sobre Portugal, sobre a Europa, tudo para facilitar a sua vida por aqui, tá? Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau! Tchau!